Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e das chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão Vai, vai, sinta essa bola no chão Vai, vai, quente essa bola no chão Vai, vai, bate essa bola no chão Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão Vai, vai, sinta essa bola no chão Vai, vai, quente essa bola no chão Vai, vai, bate essa bola no chão Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão E ela vai sentada e não quer nem saber Ela vai sentada e não quer nem saber A nozinha só quer um cantinho, eu tô do barco, fudê A nozinha só quer um cantinho, eu tô do barco, fudê A nozinha só quer um cantinho, eu tô do barco, fudê Aí Wesley Calisto Aí em Brasília na tela que ele pique no toque Com todo esse nome Wesley Pode jogar a bola no chão É ótima, porra Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e das chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão Vai, vai, sinta essa bola no chão Vai, vai, quente essa bola no chão Vai, vai, bate essa bola no chão Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão Vai, vai, sinta essa bola no chão Vai, vai, quente essa bola no chão Vai, vai, quente essa bola no chão Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão E ela vai ser essa luz que não quer nem saber Ela vai ser essa luz que não quer nem saber A novinha só quer um canto e gostou do parque de A novinha só quer um canto e gostou do parque de A novinha só quer um canto e gostou do parque de É eles que tá no comando agora, amor